Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da Global Cards que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muka, trazendo para você mais um vídeo de corridas online aqui no Forza Horizon 5. E hoje a gente vai trocar uma ideia sobre os assuntos que a gente discute durante as nossas lives da Twitch. Se você não me segue na Twitch, o link está na descrição. Se você é novo no canal, aproveita e se inscreva, tem várias dicas na descrição do vídeo para você de Horizon 4, Horizon 5, tem dicas do Forza 7 e muito mais. Então já se inscreva para você não perder nada. E olha só que interessante, quando a gente estava fazendo a live do evento do Developers Direct, onde foi apresentado vários jogos que serão lançados esse ano. E o que a gente deu mais atenção foi o nosso querido Forza Motorsport novo, onde os desenvolvedores estavam mostrando todas as novidades que eles estavam trazendo para esse jogo. Em algumas partes, deu para a gente ver alguns carros da Lego. E a gente até havia comentado, brincando, olha só os carros da Lego, pode ser uma nova expansão do Forza Horizon 5, hein? Só que a gente não deu muita moral para isso, a gente falou zoando. E ontem, quando eu entrei no Discord do Forza Oficial, o pessoal estava discutindo se realmente poderia ser uma nova expansão. Então uma coisa que a gente ignorou pode ser uma pista de uma nova expansão, tá? Pode ser que chegue para a gente mais uma expansão do Lego. Porque se você dá uma olhada naquele vídeo que eu fiz o React, no evento da Developers Direct, dá para a gente ver Ferrari, dá para a gente ver Porsche, McLaren, vários carros que fazem parte da expansão Lego do Forza Horizon 4. Lembrando que a gente não tem certeza se realmente é, mas a gente não pode descartar a possibilidade que o pessoal do Forza Motorsport lá no evento da Developers Direct, talvez eles estavam provocando a gente para uma nova expansão, dando algumas pistas. Porque o pessoal do Forza Horizon e o Forza Motorsport adoram fazer esse tipo de coisa, mas pode ser que seja apenas objetos de decoração, né? Mas se eles colocaram essa decoração lá, pode ser que seja para provocar a gente, ou talvez não, só decoração mesmo. Deixa aí nos comentários o que você acha e o que você achou também da expansão do Lego. Eu sinceramente gostei demais do mapa, achei muito bacana, focado em corrida, eu acho que tem muito a ver com o Forza Horizon, né? Ainda mais que o Lego tem essa temática de corrida, mas eu não gosto do design dos carros, eu não curto muito carro quadrado, aquele design quadrado. Só quando eu era um menino novo mesmo, eu gostava muito de montar os carrinhos da Lego, mas andar com eles num jogo de corrida, eu não acho tão interessante. Eu acho mais interessante Hot Wheels, com aqueles carrinhos de ferro mesmo, que tem um design similar aos modelos da vida real. Agora a Lego, pra mim, eu não acho tão interessante, mas o mapa é excelente. A respeito de data de lançamento, eu acredito que se o novo Forza Motorsport for adiado para o final do ano, a expansão nova deve ser lançada lá para o mês de junho, eu acredito. Mas deixe nos comentários o que você acha, se for essa expansão mesmo, mas lembrando que é só um palpite, tá? Baseado no que a gente viu no evento do Forza Motorsport. Olha só, quem acompanha os vídeos do canal, principalmente de Forza Motorsport, aproveita e se inscreva para você não perder nada. Sabe que o diretor do novo Forza Motorsport, o Chris Eczak, ele prometeu no ano passado que o novo Forza Motorsport será lançado no primeiro semestre desse ano. E ele disse no ano passado, no evento da Playground Games, que o novo Forza Motorsport, a última etapa seria o processo de afinação, para ver se o jogo tem algum erro, deixar o jogo liso para trazer para a galera. E a entrevistadora perguntou para ele, se vocês estão fazendo esse processo de afinação, será que vai dar tempo de lançar ele no primeiro semestre? Ele disse que vai fazer o possível para lançar no primeiro semestre. Aí a gente teve o evento do Developers Direct esse ano, e eles anunciaram o ano de lançamento, mas não deu a data exata de quando ele será lançado. Ou seja, eles estão ainda no processo de afinação do game. E recentemente em um podcast, o jornalista Jeff Groob, que a gente conhece ele na nossa comunidade do Forza, e a galera do Xbox também conhece, que é um jornalista que sempre traz algumas informações e a maioria são confirmadas. Ele revelou que a Turn 10 não conseguirá finalizar o novo Forza Motorsport previsto pela data da Microsoft, que seria no primeiro semestre de 2023. E mais, ele afirma que o novo Forza Motorsport vai ser lançado na data que eu sempre comentei, que é lá para o mês de outubro, setembro ou outubro. Eu acredito no que ele fala, porém, eu acredito também que o pessoal da Turn 10 está trabalhando no jogo para lançar ele o mais breve possível. Porque eles querem evitar o erro que eu acredito que o pessoal do Forza Horizon cometeu, de lançar um jogo sem o processo de afinação, que estava todo bugado. Então, por um lado, é bacana, por outro lado, é meio triste, né? Porque a gente já quer o novo Forza Motorsport, porém, a gente não quer um jogo todo bugado, né? E eles não querem entregar para a gente um jogo todo bugado. Então, eles estão segurando a onda lá, estão fazendo o processo de afinação, não revelaram a data, porque eu acredito que esse jogo pode aparecer aí um lançamento dele. Nesses eventos que a Playground Games faz todo mês, que é o Forza Monday, pode ser que ele seja anunciado em um desses eventos aí do nada. E para deixar a galera mais ansiosa, com um pouco de esperança, o Phil Spencer, ele disse que o Forza Motorsport receberá data perto do lançamento. Eu espero que, quando ele fala perto do lançamento, eu acho que deve ser o lançamento previsto, né? Que é o primeiro semestre desse ano. Então, pode ficar tranquilo, porque tem duas informações, do Phil Spencer e do jornalista. Os dois são fortes, né? Mas, na minha opinião, os desenvolvedores do Forza Motorsport não querem entregar um jogo com problemas. Eles querem entregar um jogo 100%. Depois, eu vou fazer um vídeo de análise daqueles clipes que a gente viu do Forza Motorsport. Você vai perceber algumas curiosidades. Olha só, para a galera que gosta de corrida de arrancada, sai uma informação bem recente aí. A gente sabe que o Forza Horizon, quase todos os updates, principalmente os especiais, eles trazem para a gente um modo história. Que é chamado de Horizon Store. Dos que eu me lembre, foi o Hummys Racing. Aquele evento recente da Donut Media, o modo história da Donut Media. E a comemoração de 10 anos do Forza Horizon, que deu o Dodge Viper, que é um dos melhores carros que tem na classe S1. Se você não pegou, faz esse modo história que está lá no mapa, tá? Então, o pessoal da programação aí, a galera, os data miners, identificaram um novo Horizon Store dentro dos arquivos do Forza Horizon 5. O tema desse modo história que deve chegar para a gente, esse modo história secundário, é drag racing. Então, você que gosta de corrida de arrancada, vai ter uns carros aí que andam só em linha reta, que nem aquele Camaro da Hot Wheels lá. É bom demais de aceleração, mas não vira nada. É carros de arrancada, né? Então, deve chegar para a gente novos adereços aí, do pessoal que gosta de corrida de arrancada. Que nem aqueles semáforos. Ou pode ser os que já tem no Forza. Eu fiquei sabendo também que vai vir novas corridas de arrancada que vão ser adicionadas no mapa, para a galera que gosta. Foi mencionado, tá mencionado, controle de lançamento, controle de largada. E eu fiquei meio preocupado, porque se tiver controle de largada disponível nas corridas online, que é só uma menção que a galera fez, tá? Os carros RWD, mano, vai estourar na largada, cara. Ninguém vai segurar, porque eles são difíceis de controlar na largada, né? No modo online. Mas se tiver um controle de lançamento no modo online, né? Se não for exclusivo apenas para esse modo drag racing, o pessoal que curte carro RWD vai se dar bem, né? Principalmente na largada. E olha que top. Foi identificado nos arquivos um tal de Camaro Pro Stock. Depois eu vou pesquisar a imagem desse carro. Lamborghini STO. Esse aí, mano, é um carro de corrida. Esse vai ser top, hein? E o Rimac Nevera. Esse Rimac, eu não conheço ele. Eu achava que a gente já tinha esse Rimac aí, porque eu não manjo muito de Rimac. Porque o modelo que a gente tem é bem parecido com esse Nevera. Então, a gente vai ter um modo história aí, um tema de drag racing. Chegando três carros. Então, vai ser um evento bem especial. A gente ainda não sabe qual vai ser o tema do próximo update. Quando eu ficar sabendo, eu vou trazer aqui pra você. Mas eu não vi nada lá relacionado a drag racing. Então, pode ser que esse update chegue depois do mês que vem ainda. Mas os dataminers já identificaram esse modo história que vai ter pra gente. Eu só quero essa Lamborghini STO, velho. Mano, deixa aí nos comentários se você sabe se o Paganizonda da Orion, esse carro é Pay2Win ou todo mundo vai ganhar ele? Porque parece que tem que comprar o pacote de bolacha pra resgatar esse carro. Pelo que eu vi, o PI dele é um pouco alterado, tá? Talvez ele vai ter um pouco mais de aderência e um pouco mais de aceleração. Então, esse carro é Pay2Win, hein? Cara, eu acabei de pesquisar aqui e vi que a Microsoft, em parceria com a Orion, está realizando uma promoção com os biscoitos com temas do Xbox. Então, a bolacha vai ter formato dos botões do Xbox, da logo do Xbox. Mas o diferencial é que no pacote vai ser incluído um código pra desbloquear skins de vários jogos do Xbox. O que eu conheço é o Sea of Teas, Halo Infinity e o Forza Horizon 5. Será que vai ser comercializado aqui no Brasil esses biscoitos da Orion? Deixa aí nos comentários se você encontrou no supermercado mais próximo, porque eu acho que esse carrinho é um Pay2Win. Talvez não, né? Eu perguntei a um cara que tinha pego esse carro, da gringa, e ele não falou muita coisa, mas ele disse que o PI é um pouquinho alterado, tem alguma diferença ali. Agora, a gente não sabe se a diferença é de mais aderência ou um pouco mais de aceleração. O Paganizonda é um carro muito bom e na S1, quem manja andar com ele, ganha corrida. E se ele tiver alguma melhoria, qualquer coisa é bom, né? Pelo que eu vi, essas bolachas de edição especial estão disponíveis em 22 países e estarão disponíveis enquanto durar o estoque. A Microsoft não listou os 22 países que têm a oportunidade de comercializar essa bolacha, mas a promoção parece estar limitada aos mercados europeus, sem previsão para chegar aqui no Brasil. Será que chega aqui? E se você acha que é só brasileiro que dá um jeitinho, o pessoal da gringa já está vendendo a DLC, está falando que é DLC, né? O pessoal está pegando o código das bolachas e estão vendendo em formato de DLC para a galera que gosta de colecionar carros no Forza Horizon e não teve a oportunidade de comprar essa bolacha que não foi identificada onde é que vai vender. É uma pena para o pessoal que mora em outros países porque a gente perde muita promoção bacana, né? Tem um Ford Custom que tem um design muito top, tem esse carro da Orion aí também, e a gente que mora aqui no Brasil vai acabar perdendo essas promoções. É que nem carros da Hot Wheels, edição especial, que chega aqui no Brasil por um preço absurdo. E amanhã a gente vai ter o evento sazonal de verão. A partir das 11h30 da manhã eu vou começar a fazer a live lá na Twitch e em seguida eu vou trazer resumido aqui para o YouTube para quem não pode acompanhar a live durante o dia. E à noite a gente vai testar o carro lá na live da Twitch, beleza? Vamos torcer para esse Nissan Z2023 ser um carro top. E lembrando que você tem que fazer até o evento de outono para você pegar o Nissan GTR mesmo. Então fica ligado no canal, já se inscreva para você não perder nada. Então é isso, deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva. Na descrição do vídeo tem lista de Forza Horizon 4, Forza Horizon 5. No canal tem dicas do Forza 7. E se você quer se livrar do energético e quer um produto natural que te dê uns benefícios muito melhor, na descrição do vídeo tem o link da Overclock e o meu cupom de desconto de 10%. Conheça o produto e se adquirir me marca lá no Instagram para me deixar lá nos meus stories, beleza? Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.